O Rosão é demais Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia, eu falo o que quiser rolar Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia, aonde eu chego a mulherada se aproxima Eu tô no pão, aonde eu chego o mundo clima Eu tô na mídia, eu tô chocando de Natal Eu tô fazendo as periguetes na mão Essa balada de guia vai ficar parada Ser rico no novinho, eu sou a bolada verde O meu caramba está todo educado Carro de bote que tem arte de ser Relato o bote, o que é que tá suado O bicho é de puta, me ensina o hotel Essa balada de guia vai ficar parada Eu posso te provar, eu posso te levar Eu tô no pão, focado, estourado Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu falo o que quiser rolar Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô fazendo as periguetes na mão Eu tô na mídia, eu tô na mídia 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 Eu tô fazendo as periguetes na mão Essa balada de guia vai ficar parada Você ouvindo o meu ouvir, eu sou a bola da vez O meu caramba está todo educado Carro de bote que tem arte de ser Relato o bote, o que é que tá suado O bicho é de puta, me ensina o hotel Essa balada de guia vai ficar parada Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô na mídia, eu tô na mídia Eu tô fazendo as periguetes na mão 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 Eu te alheio ao fim do mundo tentando encontrar Uma pessoa certa pro meu coração, diferente das outras que tentaram me enganar E como anjos se aparecem em minha vida, me colocando em um beijo sem saída Quando me der sorriso, me enganei, vou passando pra meu coração se entrega de vez A partir de hoje já tá declarado, o nosso romance oficializado Pegou no infinito sem perceber, levou meu coração inteiro pra você Queria muito tempo ter te contado, desistiria a dor de amor no meu passar Quando hoje eu sou feliz, mas eu tenho você Comer na noite de frio te aquecer Eu prometo na noite de frio te aquecer, bebê Eu viajei ao fim do mundo tentando encontrar Uma pessoa certa pro meu coração, diferente das outras que tentaram me enganar E como anjos se aparecem em minha vida, me colocando em um beijo sem saída Quando me der sorriso, me enganei, vou passando pra meu coração se entrega de vez A partir de hoje já tá declarado, o nosso romance oficializado Pegou no infinito sem perceber, levou meu coração inteiro pra você Queria muito tempo ter te contado, desistiria a dor de amor no meu passar Mas hoje eu sou feliz, hoje eu tenho você Comer na noite de frio A partir de hoje já tá declarado, o nosso romance oficializado Pegou no infinito sem perceber, levou meu coração inteiro pra você Queria muito tempo ter te encontrado, desistiria a dor de amor no meu passar Mas hoje eu sou feliz, hoje eu tenho você Comer na noite de frio te aquecer Te aquecer Eu quero, eu quero, eu quero, quero Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Se você quiser quebrar Entra no forró, lê-lê O é que mais quer você Eu quero mais... Que são mais... Quero, 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 quero Eu quero mais, eu quero mais, forró, não quero, 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 quero mais Quero mais assim Eu quero ver você dançar Eu quero ver você quebrar Entrando no forró, não é mais Se você quiser cantar, se você quiser quebrar Entra no forró, bebê, não é demais, quero você Quero, quero, eu quero, quero, quero mais Eu quero mais, eu quero mais forró Eu quero mais, eu quero mais forró Eu quero, eu quero, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais forró Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero mais Quero mais você Você não vai demais Essa é uma pegada diferente Minha linda, eu te quero Todinha pra mim Todinha pra mim Minha linda, eu te quero Todinha pra mim Todinha pra mim Você chegou, você viu me deixando alucinar Minha pessoa é morada Eu fiquei louco, apaixonado Com você Minha princesa Eu não consigo mais parar de pensar em você Você me deixa louco, apaixonado Com esse jeito de mim Eu fiquei louco de dois Enrola pra que terá o meu lado Minha linda Eu te quero Todinha pra mim Todinha pra mim Todinha pra mim Minha linda Eu te quero Todinha pra mim Todinha pra mim Todinha pra mim Todinha pra mim Minha linda Eu te quero Todinha pra mim Todinha pra mim Você chegou, você viu me deixando alucinar Com esse jeito de mim Eu fiquei louco, apaixonado Com você Minha princesa Eu não consigo mais parar de pensar em você Você me deixa louco, apaixonado Com esse jeito de mim Eu fiquei louco e desejo Pra te terá o meu lado Minha linda Eu te quero Todinha pra mim Todinha pra mim Minha linda Eu te quero Todinha pra mim Todinha pra mim Esse é o swing mais diferente De todo meu DF Isso é forroção e firma TV A pegada é diferente dos iguais Chama no swing Chama na pressão Vai, vai, vai DJ Megaforce CD's DJ Megaforce CD's Alô, bebê Alô, bebê Bora fazer zoeira Olha, eu tô no cabareiro As a farinha tudo bem Alô, bebê Bora fazer zoeira Eu tô no cabareiro As a farinha tudo bem Babagaceira Tá, 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 tá A farinha é tão belada Tô no pinão da rara Babagaceira Tá, 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 tá A farinha é tão belada Tô no pinão da rara Pelo suegro diferente, ou na pegada do bebê Vai F mais! O F mais, que tá fazendo a peça Hoje seu corre vem pra cá, tá tapa na pereca O F mais, que tá fazendo a peça Ó corre vem pra cá, tá tapa na pereca Olha as horrinhas, um dedinho na boca Tudinha pra sentar, ainda cavalgada louca Olha as horrinhas, um dedinho na boca Tudinha pra sentar, ainda cavalgada louca É a pegada diferente, ou iguais? Vai! E vem! E vem! O F mais! Alô, DJ Megafort, você mesmo, irmão? Essa é mais uma pastora dos paredões! Alô, D-Cruz! Tô chegando! Bora pra festa, senhor! Eu sei que tu vai se pôr, eu vou também Acabar, se aperte a atenção O que vou ter que ver, a festa do arém É o lugar certo pra você Eu sei que tu vai se pôr, eu vou também Mas eu vou ficar de fora nessa festa do arém Olha que eu sei que tu vai se pôr, eu vou também Olha, eu não vou ficar de fora nessa festa do arém Eu sei que tu vai se pôr, eu vou também Eu sei que tu vai se pôr, eu vou também Eu vou ficar de fora nessa festa do arém Eu sei que tu vai se pôr, eu vou também Eu vou ficar de fora nessa festa do arém Olha que eu sei que tu vai se pôr, eu vou também Eu não vou ficar de fora nessa festa do arém Eu sei que tu vai se pôr, eu vou também O Rosão F Mais Eita forró! Vamos lá, Cícero! Porém, não lhe ouvi, foi de longe pra te encontrar O teu coração tá querendo a te namorar Morena tão linda, tão bela, tão cheio, tão forte Em nosso sorriso, tão grande a felicidade Morena, eu vivo de longe pra essa cidade O nosso destes e cruzou aqui nessa cidade O meu coração tá querendo a te namorar Você é a mulher que vai te empuxar e pra mim Sinto que você me ama, meu amor Se quiser você me chama, meu amor Eu sinto que você me ama, meu amor Tô querendo te amar, amor Eu sinto que você me ama, meu amor E se quiser você me chama, meu amor Eu sinto que você me ama, meu amor Tô querendo te amar, amor Morena, eu vivo de longe pra te encontrar O teu coração tá querendo a te namorar Morena, não linda, tão bela, tão cheio de vontade Me mostra o sorriso, tão grande a felicidade Morena, eu vivo de longe pra essa cidade O nosso destes e cruzou aqui nessa cidade O meu coração tá querendo a te namorar Você é a mulher que vai te empuxar e pra mim Sinto que você me ama Se quiser você me chama, meu amor E se quiser você me ama, meu amor Eu sinto que você me ama, meu amor Eu sinto que você me ama, meu amor Meu amor E se quiser você me chama, meu amor E se quiser você me ama, meu amor Eu quero te amar, amor Uuuuh 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 Oração F+. Levei mega forte CDs. E essa aqui É Sucesso E essa é a paz loira do todo o Brasil. Vamo lá sim, vamo lá. E dança dessa minha linda E dança toda cheia de paixão Vem encostar o teu jantar E conquistar o nosso coração. E dança dessa minha linda E dança toda cheia de paixão Vem encostar o teu jantar E conquistar o nosso coração. Mas pode me sorrir Mas fica triste, fica chorar Eu quero essa lourinha do meu lado E eu sei que pra sempre vou te amar. Quero só de me sorrir Mas fica triste, fica chorar Eu quero essa lourinha do meu lado Eu sei que pra sempre vou te amar. E dança dessa minha linda E dança dessa minha linda E dança toda cheia de paixão Vem encostar o teu jantar E conquistar o teu jantar E conquistar o nosso coração. Eu quero essa lourinha do meu lado Eu sei que pra sempre vou te amar E dança da minha linda Eu sei que pra sempre vou te amar Chegou a sexta-feira, tô parado na esquina Tô tomando cerveja, tô pequena Liga, chegou a sexta-feira, tô parado na esquina Tô tomando cerveja, tô pequena Liga, pega o paredão Vira o quê? Tentinha novinha, vem dançar Liga, pega o paredão Vira o quê? Tentinha novinha, vem dançar Sextou, sextou, sextou Com uma demais e a galera endoitou Sextou, sextou, sextou Com uma demais e a galera endoitou Sextou, sextou, sextou Com uma demais e a galera endoitou Sextou, sextou, sextou Olha, chegou a sexta-feira, tô parendo na esquina Vou tomar cerveja, tô parendo na esquina Chegou a sexta-feira, tô parendo na esquina Vou tomar cerveja, tô parendo na esquina Pega o paredão e não tem É dia novinha, vem dessa área que eu pego Pega o paredão e não tem É dia novinha, vem dessa área que eu pego Sexto, 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 sexto O som do F mais é a galera em doutor Sexto, sexto, sexto Olha, o som do F mais é a galera em doutor Sexto, sexto, sexto O som do F mais é a galera em doutor Sexto, sexto, sexto O som do F mais é a galera em doutor Um abraço especial pro nosso amigo Wesley E a galera aí dos barrados, né velho? Galera dos barrados trabalha com a gente Mais assim, comigo assim, vai Sextou, sextou, sextou Com um F mais e a galera em doidor Sextou, sextou, sextou Com um F mais e a galera em doidor Sextou, sextou, sextou O F mais e a galera em doidor Sextou, sextou, sextou O som do F mais agora estou Sextou, 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 sextou O F mais e a galera em doidor Sextou, sextou O F mais e a galera em doidor E olha só que galera, a banda que tá com tudo Agora que surgiu a dança do cabelo Vai aí, vai, vai A dança do cabelo E essa banda tá com tudo E a dança do cabelo E essa banda tá com tudo A dança do cabelo E essa banda tá com tudo A dança do cabelo E essa banda tá com tudo Olha só que galera, a banda aqui tá com tudo Agora que surgiu a dança do cadeirudo E olha só que galera, a banda aqui tá com tudo Agora que surgiu a dança do cadeirudo E a dança do cadeirudo E essa banda tá com tudo A dança do cadeirudo E essa banda tá com tudo A dança do cadeirudo E essa banda tá com tudo E essa banda Vai, 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 vai Isso Olha só que galera, a bola aqui tá com tudo Agora que surgiu a dança do cadeirudo Olha só que galera, a bola aqui tá com tudo Agora que surgiu a dança do cadeirudo E a dança do cadeirudo E essa plaga tá com tudo A dança do cadeirudo Essa banda tá com tudo A dança do cadeirudo Essa banda tá com tudo, é uma dosa do cadeirudo Essa galera vem com tudo, vem, vem Aqui é diferente dos iguais, bebê Se tenta copiar, tenta não, porque é pra Simbora que eu sou nosso, vem pra história, não espera não, vai Ha, 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 a hora que chegou, eu te entendi o tempo que os caras seguem lá Ha, 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 a hora que chegou, o dedinho, o dedinho, a banda F mais Os dois passos pra frente, um passo pra trás Os caras seguem mais, os caras seguem lá Olha aqui, dois passos pra frente, um passo pra trás Os caras seguem mais, os caras seguem mais O swing, o do teclado, a guitarra e a percussão Quero virar sua gatinha, a guitarra e a percussão É do swing, do teclado, a guitarra e a percussão Quero ver essa galvinha com a mão no parede Ha, 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 agora que chegou, eu te entendi o tempo que os caras seguem lá Olha aqui, ha, 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 faz olha quem chegou, a banda F mais Os caras seguem mais Eu digo, ha, 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 agora que chegou, eu te entendi o tempo que os caras seguem lá Ha, 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 faz olha quem chegou, o do teclado, a guitarra e a percussão Quero virar sua gatinha, o do teclado, a guitarra e a percussão Quero ver se não você tem história e tu quer paredão, pai Ha, 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 faz olha quem chegou, eu te entendi o tempo que os caras seguem lá Olha aqui, ha, 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 faz olha quem chegou, o do teclado, a guitarra e a percussão Eu digo, ha, 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 agora que chegou, o ripa e o tutu, os caras seguem lá Ha, 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 faz olha quem chegou, o do teclado, a guitarra e a percussão Os caras seguem mais, bebê, chama pra cá, chama Oh, moça Alô, DJ, mega forte, cd, essa é pra estourar em tudo que é paredão, bebê Preste bem atenção nessa composição que é sucesso de trabalhos afirmais Essa daqui vai estourar em tudo que é paredão, meu irmão Essa daqui tem letra até o fim do mundo Foi somente três anos para fazer essa composição Olha aqui Tu canta banho Tu canta banho Tu vai estourar em no Brasil Eu nãoこ Tu canta banho Tu canta banho Tu vai estourar em no Brasil Eu não tô Assista, se pará, faffu Assista, se capipopop Tá, se pará, faffu Masista, se patça, faffu Atopopuri, bi room ac Çopi, bi mom ac Assozi, gi Anders Afu Faz o palapo com as vozes vozes maras Tua canta banho Tu canta banho Tu vai estourar no Brasil Eu não tô Tu canta banho Tu canta banho Tu vai estourar, é no Brasil, é no Brasil Tu vai estourar, é no Brasil, é no Brasil Tu vai estourar, é no Brasil, é no Brasil Tu vai estourar, é no Brasil, é no Brasil Tu vai estourar, é no Brasil, é no Brasil Tu vai estourar, 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 é no Brasil Tu entendeu? Eu não entendi nada Esse é o povo, faz demais, meu irmão F BLF é Fiza, Fifica, Fifica, Fifica Música Mas se não era pra ser assim, então por que cê nunca parou? Continuou falando que eu era o seu grande amor Eu me senti que era mentira, tudo que você falou Mas não sabia que tu me traí, agora a casa acabou Eu não quero e não necessito do teu palco a vez Te livrei da tentação, não sou pelo eu tô livre Vou pra certa saia, você tá na área vinda Olha como tu se engana, pensava que eu era besta Ele te traiu com o outro, te pôs chifre na cabeça Meu pai sempre me falava o ditado popular Quem nunca pegou o chip, no céu não pode entrar Joga o laço e o pedrão, cê segura na linha Ela tá invocada, ela tá Joga o laço e o pedrão, cê segura na linha Joga o laço e o pedrão, cê segura na linha Ela tá invocada e vem empinando a bundinha Joga o laço e o pedrão, cê, cê, cê Já se não era pra ser assim, então por que cê nunca parou? Continuou falando que eu era o seu grande amor Depois eu senti que era mentira, tudo que você falou Só não sabia que tu me traí, agora a casa acabou Eu não quero e não necessito do teu falso amor Me livrei da tentação, tô solteiro, eu tô livre Vou pra certa saia, ostenta na área aqui Olha como tu se engana, pensava que eu era besta Ele te traiu com o outro, te pôs chifre na cabeça Meu pai sempre me falava, num ditado popular Quem nunca pegou o chifre do céu não pode Trá, 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 trá Joga o laço e o pedrão, cê segura na linha Joga o laço e o pedrão, cê segura na linha Joga o laço e o pedrão, cê segura na linha Ela tá invocada e vem empinando a bundinha Joga o laço e o pedrão, cê segura na linha Ela tá invocada, vem, vem, vem F mais Pra estourar os fareirão Copia não quer prazo, bebê Agradecendo que subiu, né, com a mão F mais Eu sou o cara certo, mas gosto de falar Não vou andar direito, vai ter que me escutar Não presta atenção no que eu vou te falar Não vou andar direito, eu também vou te falar Olha, eu sou o cara certo, mas gosto de falar Não vou andar direito, nem vou te escutar Não presta atenção no que eu vou te falar Não vou andar direito, eu também vou te encerrar Ou me safar Ou me solteiro Ou me solteiro Ou me serra O vagabundo também, vai Pode serra Pode serra Pode serra Vem serra Serra Não sou o cara certo, mas gosto de falar Não presta atenção no que eu vou te falar Não presta atenção no que eu vou te falar Se tudo não é direito, eu também vou te encerrar Pode serra Vai, 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 vai Vai, 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 a prima Você me diz que ia viajar Só que uma semana diz que ia voltar Essa menina não tem oferta E com seu telefone eu vou te encerrar E com seu telefone eu vou te encerrar Essa viaja é salvador O meu amor não volta mais pra mim Só não entendo porque me deixou E o meu coração está sofrendo assim Mas eu acho que o seu amor já era Mas o meu coração ainda te encerra Mas eu acho que o seu amor já era Vai, 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 a prima Você me diz que ia viajar Só que você não me diz que ia voltar Quero saber onde você está E com seu telefone eu vou te encerrar Essa viaja é salvador E com seu amor não volta mais pra mim Só não entendo porque me deixou E o meu coração está sofrendo assim Mas eu acho que o seu amor já era Mas o meu coração ainda te encerra Mas eu acho que o seu amor já era Mas o meu coração É pra ser a paixão E o meu coração está sofrendo assim E o seu amor já era E o meu coração já era E o meu coração já era E o meu coração já era Mas eu acho que o seu amor já era Com a lágrima nos olhos, dá pra ver Você que te errou, um bandido E magoou, um coração ferido Com o teu amor e de meu sonho Eu sei que você chorar Com a lágrima nos olhos, dá pra ver Olha minha princesa Minha princesa Minha princesa Minha princesa Olha minha princesa Minha princesa Minha princesa Minha princesa Com o teu amor e de meu sonho Você que te errou, um bandido E magoou, um coração ferido Com o teu amor e de meu sonho Com o teu amor e de meu sonho Percebi você chorar Com a lágrima nos olhos, dá pra ver Você que te errou, um bandido E magoou, um coração ferido Com o teu amor e de meu sonho Com o teu amor e de meu sonho Percebi você chorar Com a lágrima nos olhos, dá pra ver E magoou, um coração ferido Com o teu amor e de meu sonho E magoou, um coração ferido 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 Música Chegou, chegou A nova banda do momento Chegou, chegou A nova banda do momento Chegou, chegou A nova banda do momento Chegou, chegou E o swing é quem espera A banda F mais tá na boca da galera A banda F mais, o swing é quem espera A banda F mais, só na boca da galera A banda F mais, o swing é quem A pegadinha segura, contagia toda a gente A banda F mais, o swing é diferente Pegadinha segura, contagia Essa banda F mais, eu faço assim Essa banda é demais, isso me guia valor Essa banda é demais, isso me guia valor Essa banda é demais, é show! Avisas que nós estamos chegando, bebê Chegou, chegou, rola a banda do momento Chegou, chegou, rola a banda do momento Chegou, chegou, chegou E o swing é que me quer A banda é demais, tá na boca da galera A banda é demais, isso me guia que me pera Essa banda é demais, isso me guia valor Essa banda é demais, isso me guia A pegada é segura, contagia Essa banda é demais, isso me guia diferente A pegada é segura, contagia Essa banda é demais Oh, 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 essa banda é firme, mas o sumi que apalou Essa banda é firme, mas o sumi que apalou Essa banda é firme, mas o sumi que apalou Essa banda é firme, mas é show Vai, vai, vai afirmar DJ Megaforte, se quer passar aqui é sucesso Estourou, bebê Vamos fazer O Galera agora chegou Bem que tá do lado O santo é assim O aguento tá estourado Vamos dançar na gota Que tá tudo alto Vamos deles, cachão Meu hospital, cantor Quem tá do lado O Grado agora chegou Bem que tá do lado O santo é assim Oaguento tá estourado Vamos dançar na gota Que tá tudo alto Vamos dançar na gota Que tá tudo alto Tá estourado Tá estourado Olha essa cututada Isso arrasado Tá estourado, o que é seu rolê de do lado Tá estourado, olha tá tudo passando O que? Tá estourado, estourado O galera agora chegou e deu pra do lado Tá estourado, o que? Tá estourado, olha tá tudo passando O que? Tá estourado, o que? Tá estourado O que? Tá estourado, o que? Tá estourado, o que? Tá estourado Estourado Esse é a minha chaleira, o que? É forró, o que? E não me diz que chora, o que? Ei! Pra cá, chega pra cá Esse é o cara mais namorador do Brasil O homem namorador do Brasil Você não diga uma coisa dessa Olha só a história dele Ele é o cara, é minha gatinha É considerado, é o cara de galinha Ele quer ratou, deve quer pegar você Ele fez com ele que ela fugiu com você Ele é o cara, é minha gatinha É considerado, é o cara de galinha É considerado, é o cara de galinha Ele quer ratou, deve quer pegar você Ele fez com ela Atira Enrola, 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 enrola você Enrola, enrola, enrola você Enrola, 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 enrola Enrola, enrola, enrola Enrola, enrola, enrola você Enrola, enrola, enrola você Enrola, 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 enrola você Enrola, enrola, enrola você Enrola, 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 enrola você Enrola, enrola, enrola você Enrola, 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 enrola Enrola, 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 enrola Olha que ele é o cara que é pedido, é considerado é o tudo de carinha Ele ganha todas e quer pegar você, ele fez com ele e quer fazer com você E ele é o cara que é pedido, é considerado é o cara que é linda Ele ganha todas e quer pegar você, ele fez com ele e quer fazer com você Enrola você, enrola, enrola você, ele finge se filmar, tem que pegar você Enrola você, enrola, enrola você, ele finge se filmar, tem que pegar você Enrola você, enrola você Enrola você, ele finge se filmar, tem que pegar você Enrola você, enrola você Enrola você, ele finge se filmar, tem que pegar você Força Verde Mais E toda vez que fica pronto, quando a gente faz amor Agora eu estou de novo no papel, gravamento na lua de mel, eu sei que vou te amar Agora eu estou pensando em ficar contigo, eu não mereço todo esse castigo, eu quero te amar Eu conto de você, minha morena Eu sou porque você é minha pequena Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu conheço de você minha boleta, eu sou culpa de você minha pequena Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar Forroção F+. Forroção F+. E assim eu estou marcando esse nosso encontro, e toda vez que fica pronto, quando a gente faz amor Agora eu estou de novo no mar aberto, no treinamento, no ar de mel, eu sempre vou te amar Agora eu estou de novo no mar de ficar contigo, eu não mereço ter esse castigo, eu quero te amar Eu gosto de você minha boleta, eu sou culpa de você minha pequena Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar Eu gosto de você minha boleta, eu sou culpa de você minha pequena Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar Eu gosto de você, eu sou culpa de você minha pequena Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar Esse é o Pão Rosal, é que vai, meu irmão Essa é pra se apaixonar Você é linda, meu amor E eu te levo pra onde eu vou Quero um abraço, um beijo, sentir o teu calor Quero um beijo na boca, sentir o teu sabor Você é linda, meu amor E eu te levo pra onde eu vou Quero um abraço e um beijo, sentir o teu calor Quero um beijo na boca, sentir o teu sabor Gatinha, seus olhos, o jeito me fascina Eu quero que você venha me namorar Gatinha, seu fogo, meu cheiro é de uma flor E o meu desejo agora te chama de amor Gatinha, seus olhos, o jeito me fascina Eu quero que você venha me namorar Gatinha, seus olhos, o jeito me fascina E o meu desejo agora te chama de amor Você é linda, meu amor E eu te levo pra onde eu vou Quero um abraço e um beijo, sentir o teu sabor Quero um beijo na boca, sentir o teu calor Gatinha, seus olhos, o jeito me fascina Gatinha, seus olhos, o jeito me fascina Eu quero que você venha me namorar Gatinha, seu fogo, meu cheiro é de uma flor E o meu desejo agora te chama de amor Gatinha, seu fogo, meu cheiro é de uma flor Eu quero que você venha me namorar Gatinha, seu fogo, seu jeito de uma flor E o meu desejo agora te chama de amor Você é vida, meu amor E eu te levo pra onde eu vou Quero um abraço e um beijo Sentindo o teu sabor Quero um beijo e um amor Sentindo o teu sabor Você é vida, meu amor E eu te levo pra onde eu vou Quero um abraço e um beijo Sentindo o teu sabor Quero um beijo na boca Sentindo o teu sabor Vou gostar, meu amor E eu te levo pra onde eu vou Amar demais, vem mais que minha vida Meu coração só quer te ver chegar Amar demais, vem mais que minha vida Volte logo pra eu poder te tocar Te ama, minha linda Meu coração só quer te ver chegar Amar demais, vem mais que minha vida Volte logo pra eu poder te tocar Eu queria te dizer Meu gentinho eu adoro Quando lembro do teu beijo Seus carinhos também choro O gostinho da sua boca Em minha mente tá fugindo Como o sol do horizonte Como o sol do horizonte último O brilho tá sumindo Te ama, minha linda Meu coração só quer te ver chegar Amar demais, vem mais que minha vida Volte logo pra eu poder te tocar Oh! 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 Eu queria te dizer o seu jeitinho eu adoro Quando lembro dos seus peios, seus carinhos também choro O gocinho da sua boca em minha frente tá fugindo Como o sol do horizonte, o timo e o frio tá sumindo Te ama, minha linda Meu coração só quer te ver chegar Amar demais, minha linda Minha vida, volte logo pra eu poder te tocar Te ama, minha linda Meu coração só quer te ver chegar Amar demais, minha linda Minha vida, volte logo pra eu poder te tocar Música Vamos lá, vamos lá Vamos lá Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá